Olha, nesse momento a equipe da Polícia Civil da 16ª Delegacia Regional aqui da cidade de Bacabal chegando aqui com o Jairo para ser feito aí o exame de corpo de delito, ele vai ser recambiado agora para a unidade prisional do Piratininga, ele que é o autor do crime registrado na última sexta-feira aqui na cidade de Bacabal, na rua Sargento Maurício, a nossa equipe de reportagem vai tentar conversar com ele aqui no momento que os policiais civis chegam aqui no hospital Tu tem a dizer aí, Jairo? Sobre esse crime aí, Jairo? Sobre esse crime, tem alguma coisa do Zé? Alguma coisa, Jairo? Qual foi a motivação? Eu tinha alguma receita com ele, Jairo? Só amizade mesmo? O que foi? Olha, a gente conversa agora aqui com a dona Leonique, ela que é mãe do Rafael, que foi morto na última sexta-feira aqui na rua Sargento Maurício O Jairo veio se apresentar acompanhado de dois advogados, mas acabou ficando preso Graças a Deus Agora ele é muita cara de pau, eu vim se apresentar com um advogado tirando o sangue de uma pessoa inocente A senhora sabe qual foi o motivo dele ter feito isso? Ele não teve motivo nenhum Porque desde cedo que ele queria matar o padrasto Ele passou de manhã para meio dia lá na porta do vizinho lá, meu Eu levei comida para ele dizendo, tia, hoje eu vou matar o Pitú Que o Pitú é padrasto dele Eu disse, por quê? Ele disse, não é porque eu fui pegar a bicicleta da minha mãe e ele não me deu Eu já liguei para minha mãe que eu vou matar ele hoje Aí ele desceu, quando eu levei ele lá para cá com o facão Ele disse que ele a matou, o primeiro que encontrasse O primeiro que encontrou foi meu filho, matou meu filho a traição Tirou o sangue do meu filho a traição Ele é covarde, ele merece ser morto Pior de que ele matou meu filho, ele merece uma morte pior do que ele fez com meu filho, ele merece a pior A senhora como mãe, a senhora se sente aliviada por ele estar preso? Eu sinto aliviada, aliviada Uma pessoa que foi criada junto com a família, fazer uma coisa dessa? Comia ela de casa, chegava, sentava na porta, conversava Semana passada, o meu menino, ele chegou lá em Carrafal Vamos embora lá na Sacupaíba, buscar meu animal Ele disse, a parra está de noite Se não, a gente vai devagar, a gente volta O bichinho chegou em casa, era nove horas da noite, morto de fome Foi buscar o animal dele na Sacupaíba, na carroça dele E o pagamento que ele deu agora, olha o pagamento que esse ordinário deu O senhor chegou a ver o momento que ele esfaqueou seu filho? Eu vi, eu estava na porta Eu quero a justiça, eu quero a justiça Houve esse crime de homicídio Teve a vítima um carroceiro, que sofreu realmente vários golpes de faca Durante o plantão, a autoridade policial que estava de plantão Conseguiu realizar diligências, colher informações E representou no meio do plantão pela prisão preventiva do suspeito que foi identificado Na data de hoje ele compareceu aqui na delegacia Tinha manifestado interesse em se apresentar Vem acompanhado de advogados E foi cumprido esse mandado de prisão preventiva em seu desfavor O delegado, ele chegou a relatar, o Jair, chegou a relatar a motivação que teria matado o Rafael O suspeito alegou aqui que estava muito embriagado Ele relatou que estava ingerindo bebida alcoólica desde o início da manhã Alegou não se recordar de nada, apenas que estava com uma faca no dia Mas ele disse que não se recorda de ter tido uma discussão De ter desferido os golpes na vítima E afirmou não ter nenhuma rixa com essa pessoa anterior Isso é aparente, né? É, exatamente, isso é aparente Delegado, o Jair, como suspeito do crime de amistade quando seu primo Ele já tem passagem pela polícia E qual vai ser o procedimento daqui pra frente? É, agora a gente vai fazer a comunicação da prisão O inquérito policial está instaurado A gente ainda está fazendo algumas diligências Ouvindo outras testemunhas Pra poder concluir o inquérito policial no prazo legal E encaminhar o poder judiciário Ele recorda que estaria na companhia do primo, da vítima, no caso Ele disse, de fato, depois que aconteceu Depois que ele praticou esse crime Pra onde ele teria se escondido? Não, ele disse que a alegação dele é que não se recorda Estava embriagado Ele disse que não se recorda de ter efetuado o golpe Na ele, na vítima, não sei a coisa de estar no local Apenas demonstrou-se recordar que estava com uma faca Isso, lógico, causa estranheza Porque demonstra uma seletividade nas coisas Que essa pessoa disse recordar, né? Delegado, mais um grande trabalho da Polícia Civil Que imediatamente pediram o mandato de prisão do Jair Com a parceria do Ministério Público, do Judiciário e da Polícia Civil É, exato Foi uma diligência que pôde ser feita durante o plantão A autoridade policial que estava de plantão foi bastante diligente Conseguiu reunir as informações e fez a representação por essa prisão Que foi decretada de forma imediata aqui pelo Poder Judiciário Delegado, caso não tivesse o mandato de prisão Com certeza o Jair estava em liberdade Se apresentava e ficava em liberdade, né? É, exato A prisão dele, como ele não estava em situação flagrancial Foi em decorrência desse mandato de prisão Delegado, a vida progresso do suspeito Isso a gente ainda está verificando Esse procedimento vai ser encaminhado para a autoridade policial aqui da área Que detém essas informações de procedimentos anteriores Certo